Léo Magalhães comemora 10 anos de carreira em grande estilo. CD e DVD, Léo Magalhães, 10 anos, ao vivo em Goiânia. Um show marcante, incluindo seus grandes sucessos. E ainda, participações muito especiais. Todo o romantismo do cantor no seu novo CD e DVD. Léo Magalhães, 10 anos, ao vivo em Goiânia. Já nas lojas, lançamento Som Livre.